De volta com o nosso programa, com o Tudo Posso. Olha, é muito comum você encontrar aí pra 25 de março aqui em São Paulo, entrar, andar pelas ruas lá e encontrar noivas em busca do buquê. Aliás, tem noivas que hoje, né, pegam buquês ali de pedras, de pérolas. Tem noiva que entra na igreja, inclusive, até com buquê artificial. Gente, isso não tem graça, não tem mesmo, né, Giovanni Rodrigues? Tem que ser flor, flor natural. E é o que a gente vai ensinar pra vocês hoje. Giovanni, bom dia. Bom dia, tudo bem? Gente, Giovanni, design floral, né? Hoje nós vamos fazer um buquê aí. Aliás, você noiva, né, que tá prestes a ir pro altar aí, sem dúvida alguma, né? Pode preparar o seu próprio buquê. Fica muito mais bonito, né? Pode, na verdade o que acontece? Se ela não tiver um tempo hábil, que geralmente a correria é muito grande, a preparação do casamento também é muito grande, ela consegue hoje, assistindo o nosso programa, entender melhor como que é o passo a passo e até mesmo ela pode fazer no dia anterior. Porque no dia anterior ela pode colocar o buquê na geladeira, que é a durabilidade do buquê. Até porque no dia mesmo, né, do casamento, ela vai estar lá no salão de beleza, na banheira, tomando champanhe, vivenciando aquele dia da noiva, né, que hoje muitos salões oferecem. Isso, exatamente, com serviço completo. Então ela não vai ter tempo hábil. Mas até mesmo acompanhando agora esse nosso passo a passo, a madrinha pode fazer, a mãe da noiva pode fazer. Toda flor dura legal na geladeira? Dura, exceto assim, tem pessoas que pulverizam as flores com água, achando que vai conservar. Muito pelo contrário, a água, ela é em contato com a flor, ela queira um fungo e ela queima. Então é importante, qualquer flor no caulo e na água, na geladeira, dura. Lembrando que a temperatura é ambiente, não pode ter temperatura de freezer. Tá bom, na geladeira mesmo, na parte de baixo ali. Exatamente. Bom, hoje eu trouxe a chuva de ouro, que é uma orquídea. Olha que linda, gente. Fita de cetim. Amarelo. É, isso aqui a gente vai fazer só a parte do acabamento, que é um detalhe. Perfeito. Fita de cetim para fazer o acabamento do caule. Uma largura considerável. São 3 centímetros aqui? Exatamente. Perfeito, ó, uma largura de 3 centímetros. Tesoura para florista, que é a tesoura que eu utilizo sempre para cortar os caules. Aqui é a tinta para cortar a fita. Ó, tem dois negocinhos aqui que são fundamentais também, né? Isso, esses strass, que é um tipo de um alfinete, é para fixar a fita e além de decorar como um detalhe no caule do buquê. Tá, perfeito. Aqui eu trouxe o fórmio, o que é? O fórmio, ele é tipo de uma folhagem, que a gente dobra ela ao lado e puxa, por quê? A gente utiliza ela como amarril para amarrar o caule do buquê. Como ela é um verde natural... Puxa agora? Pode puxar, perfeito. Como ela é um verde natural, a gente consegue amarrar e não fica artificial o buquê, tá? Então é um detalhe que eu trouxe para a gente poder... Legal, tira um pouquinho mais, meio centímetro? Exatamente, um pouquinho mais, perfeito. Até mesmo que quanto mais grosso, mais firme ele vai ficar. Aham, vamos lá. Olha, cortando aqui para vocês então. Ok, perfeito aqui. Lembrando, eu já contei para vocês inclusive a história do buquê de noivas. No começo do programa eu comentei com a Maria Cândida, você que perdeu aqui. Na Europa, as noivas iam a pé com as suas famílias ali até a igreja. As famílias iam comemorando, festejando e aí a comunidade em geral, a população, acabava presenteando a noiva com flores. Quando ela chegava na porta da igreja, estava feito o buquê. E a tradução vem até hoje, né, Giovanni? É, essa rosa chama-se avalanche. É uma rosa cultivada em... Como que é o nome? Avalanche. Avalanche. Então, essa é uma rosa para a noiva nobre, para a noiva fina. Porque é branquinha, lembra a neve. E ela é maior, ela é mais refinada e ela é mais cara também. Então essa é uma rosa específica bacana para buquê. Eu trouxe também a rosa ambiance, que é um outro detalhe que essa rosa tem, que ela é mais vistosa, é mais aparente. Aqui, na verdade, para a gente é um champanhe, é isso? É, seria um amarelo, é um rosê, né? Um amarelo, é um mix. A ponta dela é um rosê. A própria rosa, ela já é mesclada dessa forma naturalmente. Então, por isso, quando alguém for comprar, procurar avalanche, porque a avalanche... Desculpa. A... Ambiance. Isso, ambiance, perfeito. Obrigado, Rafa. A ambiance, ela é essa rosa. Não tem uma outra ambiance de uma outra cor. O nome ambiance é que caracteriza essa flor. A stromélia, que é uma flor que a gente sempre utiliza para evento e para casamento. E tem uma durabilidade incrível, a stromélia. Exatamente. Bom, agora vamos lá para o passo a passo. Primeiramente, a gente vai fazer um aspirar, um círculo, uma volta com todas as flores. Aí você pode intercalar as rosas brancas, que no caso avalanche, com a ambiance. Eu gosto, sendo para o buquê, primeiramente você utilizar a parte clara e aí em volta com os detalhes você faz um outro estilo. Você tem que limpar o caule? É, eu já limpei. Você já limpou o caule? Já, já. Eu já limpei, tirei todos os espinhos. Então, aqui apenas está o necessário, é isso? Isso, só a folhagem. Aqui não precisa tirar, só a folhagem mesmo, tá? Exatamente. Mas você já tirou o espinho e as outras folhas estariam aqui embaixo. Exatamente. Perfeito. Lembrando que assim, as flores para conservar na água, cortando na diagonal, ajuda a conservar. Sendo o buquê, não há necessidade, desde que esteja na geladeira. Porque a gente vai cortar reto, né? Tá bom. Já, já. E aí você não precisa cortar na diagonal, porém é importante que esteja na geladeira. Tem uma quantidade que eu vou utilizar para fazer esse buquê, João? Boa pergunta. Geralmente eu utilizo de 30 a 40 botões de rosa. Por esse motivo que no mercado... Dividindo entre as duas, é isso? Isso, isso. Por isso que no mercado o pessoal cobra em torno de 200 a 400 reais um buquê de noiva. É pela quantidade de flor que utiliza e pelo trabalho que dá. Tá legal. Hoje, quando alguma noiva fecha comigo a parte da decoração, dependendo da flor que ela quer, eu dou de cortesia o buquê da noiva. Tá certo. Se ela quer orquídea, tulipa, esse tipo de flor mais nobre, aí eu cobro a parte. Mas esse é um buquê lindo demais, né? Carol, gosta de rosas, Carol? Carol, ela... Ah, ela tá noiva! Carol tá noiva, ela tá noivíssima. Eu acompanho o trabalho, assim, as postagens dela, eu vejo que é um amor, assim, platônico, né? Tá bem bacana. Só espero ser contratado. Agora, aqui a gente vai fazer a volta... Ó, perfeito, ó, o recheio, então, meio, com as flores mais claras. Com a rosa branca, é isso. Perfeito. E agora, com a ambiance. Eu gostei da harmonia de cores que você colocou aqui, até pensando na harmonia que esse buquê vai fazer com o próprio vestido da noiva, que tradicionalmente é o branco, né? Isso. E que também, assim, uma outra dica bastante bacana. Ontem teve uma noiva que me perguntou se ela tinha que combinar o buquê dela com a decoração. Ela vai casar com azul e branco, que é azul turquesa, que tá super em alta. Sim. Aí eu falei pra ela assim, olha, aí é que tá. O buquê é interessante que não seja igual da decoração. Não seja igual da decoração da igreja. É, pra não dar um entender que a gente usou as mesmas coisas. Que reaproveitou, né? Que reaproveitou, exatamente. Eu ouvi falar isso também. Então, eu sempre dou isso de dica pras noivas, que é interessante. O buquê é um detalhe da entrada dela que ela pode ousar. O que ela achar viável, ela pode ousar. Ela pode criar, ela pode fazer o que ela quiser. Eu só não recomendo, obviamente, o buquê artificial, né? Ah, não, gente, não dá. Buquê artificial, por favor, né, gente? Não é legal. É, o artificial é interessante que pra quem gosta, poder jogar. Porque jogando, a pessoa vai pegar, não vai se enxergar. Como assim, jogar aquele que você joga? Pelo amor de Deus, foi um buquê de pedra, de pedraria? Cai na cabeça de alguém aí? Não, eu falo... Tem que ter uma ambulância de plantão na festa. Eu falo o artificial, Rafael. Agora esse de pedraria é complicado. Hoje em dia também tem muita noiva que tá se usando o buquê com uma fita em volta, que as pessoas vão puxando essa fita e cortando. Ah, é, tem várias brincadeiras hoje, né? Que você não joga mais buquê, você coloca várias fitas. Aí a noiva, vendo o olho da noiva, né? E ela vai cortando assim. Quem ficar presa, garante o buquê. Exatamente. São brincadeiras, né? Que vale tudo. É criatividade hoje no casamento, né? Exatamente. A semana passada eu tive um casamento que a noiva fez isso. Fez isso? Funcionou? Então, quando ela perguntou o que eu achava, eu falei pra ela que eu não gostava. Ela falou assim, ah, olha, é breguíssimo, vai ficar uma muvuca. Mas realmente ela tava certa. Funcionou. Foi muito divertido. Eu já vi uma vez não funcionar. Não funcionou? Uma vez não funcionou, não. Foi muito divertido. E realmente, teve uma moça lá que ela cortou, no caso ela não cortou a última fita, e ela ficou com o buquê. E o buquê não se deteriorou. Olha aqui, ó, o que o Giovanni tá fazendo? Ele tá prendendo bem com a mão aqui, gente. Mão firme, porque não pode sair do lugar, tá certo? Exato. Então, o que ele já fez? As rosas, ok? A rosa branca. Isso. A rosa... Ambiance. Ambiance. Perfeito. Já utilizou aqui a stromélia. Isso. Perfeito. E agora ele tá vindo com a chuva de ouro, que são essas orquídeas. E é o acabamento. Perfeito. O acabamento. É, a orquídea, ela enobrece o buquê. Enobrece o momento mais importante da noiva, que é a sua entrada. Tá? Olha que bonito. Por isso que eu quis trazer esse trabalho aqui. Gostaria de mandar um grande beijo pra nossa diretora Márcia Brechó. Ó, bacinha. Tenho um grande carinho por ela. Eu só tenho, assim, a agradecer os anos que eu a conheço. E os anos que ela me dá essa rica oportunidade de poder participar desse programa. Você mandou beijo pra diretora, Márcia? Não fica com ciúmes, não. Mas hoje eu quero mandar um beijo pra Iris. A Iris, que é a irmã da Flor. Ah, razão. Hoje é aniversário da Iris. Um feliz aniversário, viu, Iris? A Iris que dirige lá o conversatório atual apresentado pela Flor aqui na Rede Família. Ontem eu mandei um e-mail, uma mensagem pra ela no Facebook, brigando com ela, porque a Flor tinha me convidado pra ir pro programa dela. Até hoje não tô lá, Rafa. Eita! Tu vai, calma aí. Vamos ver. Olha aí, ó. Giovanni, pra vocês de Campinas, hein? Olha aí, hein? Olha aí. O nome da Flor é gerado direto de Campinas, lá na Rede Família. Ao vivo, né? Isso, ao vivo também. Bacana. Bom, também queria mandar um grande beijo, né? E até mesmo parabenizar a Maria Cândida, né? Uma apresentadora ímpar, porque a Maria Cândida agora também tá com um novo projeto, né? Tá na internet. Na internet. Eu tava lá presente na festa, foi maravilhosa, foi super chique. Fomos muito bem recebidos pelo pessoal lá do espaço. E eu desejo a ela, Maria, um grande sucesso. Te admiro muito e tenho um grande carinho especial por você, viu, Maria? Você tá de parabéns por esse projeto de sucesso. E conte comigo pra decorar o cenário, tá? O estúdio. Bora aí, Maria Cândida! Muito obrigada, Giovanni. Também gosto muito de você. E eu não falei aqui sobre esse novo projeto, mas deixa eu dar a dica pra vocês. Eu tô fazendo um novo projeto que é no YouTube e também na TV UOL. Chama A e Mãe, I, M, maiúsculo, A, Tio, E. Porque pras mães de todo o Brasil, vocês podem ir lá ver, tem um episódio cada segunda-feira. Então, eu, Suzy Rego, Mônica Carvalho, Solange Frazão e Vanessa Jackson, conversando sobre esse universo da maternidade. A gente espera você. Tá muito legal, já assisti. Sucesso, né, Maria Cândida? Sem dúvida. Aqui é o fórmio. O que você fez agora? Agora a gente vai amarrar. Não, peraí, volta, volta tudo. Volta, tira, pronto, ó. Primeiro, ele fechou com todas as flores. Perfeito. Agora você pega o? O fórmio. Tá, que era aquela espada que a gente foi dilacerando. Muito usada em paisagismo e jardinagem. Você tá amarrando, literalmente é isso. Isso, a gente vai amarrar. Olha, ele prendeu bem aqui, ó. Isso, mostra assim, ó. Perfeito, ó. Ele deu um nó, ele deu uma volta e tá dando um nó aqui. Aí, já, já, a gente dá um outro nó com outro pedaço, pra não ficar esse excesso de galhos, assim, exposto, sobressaindo. Você vai prendendo o caule aí por inteiro, pra ficar uniforme, né? Perfeito. Aí, assim que a gente finalizar aqui, a gente vai só fazer o acabamento com o natural, com a fita de cetim. Tem buquês que noivas não gostam da fita de cetim. Não existe uma regra, não há necessidade de você fazer o acabamento com a fita de cetim. Fica a critério da noiva. A fita de cetim é pra dar maior comodidade pra noiva, né? Pra ela poder segurar. Isso. Porque, às vezes, dependendo do caule que ela tá utilizando, como foi cortado esse caule, solta um leite, fica, né? Sujo. Comodidade na mão, sujo, não é? A fita esconde isso. Então, peraí, deixa eu ver aqui. Ó, Giovanni vai colocar agora a fita, perfeito? Sim. Olha aí, ó. Eu tô segurando e vou passar a fita por cima. Esse é o primeiro passo. Agora aqui, com aquele strass, além de ajudar a decorar, ele fixa a fita. Ah, então, peraí, ó. Vamos lá, então. De novo aqui, ó. O que o Giovanni fez? Ele deu uma volta, perfeito? Com a fita branca aqui. E aí ele pegou aquela pedra que tem o strass na ponta, né? Um alfinete. Sim. E prendeu, fixou essa fita. Exato. Agora a gente vai envolver o caule de buquê com a fita e já já a gente vai fazer a última fixação com a outra peça. Uhum. O outro strass, né? O outro alfinete. Lembrando, pra quem tá em casa, pode acompanhar o nosso trabalho, meu trabalho, no nosso site www.rbdecor.com.br. Perfeito. A sessão Facebook Giovanni Rodrigues ou RB Decor Decorações. Lá tá sempre os vídeos, as fotos do trabalho que a gente vai fazendo. No momento, aqui em São Paulo, dia 30 de maio, irei ministrar um curso para quem quer aprender a área de decoração. Então é só entrar em contato. Ó, na ponta, na ponta aqui, Giovanni, vamos explicar. Ele dobrou a fita, tá, gente? Perfeito? Ó, ele dobrou aqui. Ele cortou e dobrou. É, por que que eu dobrei? Pra não ficar depois a fita soltando, tá? A gente fixa. Uhum. Lembrando que é muito cuidado pra quando você for pôr o alfinete, pra você não colocar reto pra não atravessar e não furar noiva. É, você tem que colocar de baixo pra cima, porque aí não vai correr o risco de furar. Tá pronto o buquê? Tá pronto o buquê? Carol, vem cá, Carol. Vem aqui, Carol. Carol, vou ensaiar, Carol, pro seu casamento, Carol. Né? Que eu espero decorar, né? Buquê na mão esquerda, Carol. Aqui, assim, na altura, aqui. Não, perdão, na mão direita. Na mão direita, é isso. Dá o braço aqui, Carol. Pouquinho mais pra frente, projeto, pouquinho, pouquinho mais pra frente. Isso, perfeito, ó. Assim, Carol. Tá pronta pra ir pra voltar. Giovanni, muito obrigado. Valeu pela dica. Ó, o site do Giovanni tá aí, ó. rbdecore.com.br. Ele tem dicas de cursos pra vocês. Quer contratar o Giovanni? Tá aí o contato também, pra fazer a sua festa mais boa. Bonita, mais elegante. E você vai ter um buquê lindo desse no dia do seu casamento. Valeu, amigo. Muito obrigado. Obrigado. Maria Cândida, posso conduzir a Carol pra altar desse jeito? Você não. E o papai dela vai fazer isso, né? Você não. O noivo tem que pegá-la. Mas a Carol já ficou linda com o buquê. Ela pode até levar, né, Giovanni, esse buquê pra já ir ensaiando em frente ao espelho. Mas o que eu queria falar é que além do Giovanni ser um mestre em casamentos, fazer esses buquês lindos, o Rafael também é um mestre em casamentos. Ele faz muitos cerimoniais. Ele faz a... Como que fala? A cerimônia das areias. A cerimônia das areias. Organiza cerimônias no geral também ali. Exatamente. Então, ele pode fazer o seu casamento aí na sua casa, né, Rafael? É isso mesmo. Pra todo o Brasil. Vamos embora. Vamos casar o povo. É isso aí. Bom, gente, muito obrigada, Giovanni, Rafael, Carol, pela participação especial. A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta com a torta tradicional francesa, Taki Tatã de maçã. Uma delícia.